Queridas amigas, queridos amigos da TV 247 Bolsonaro se deu muito mal com seu golpe baixo de tentar intimidar os eleitores e até o TSE com sua ladainha fascista de que se não ganhar a eleição não vai aceitar o resultado porque não confia nas urnas eletrônicas Tentou chamar as forças armadas para o seu lado, ninguém respondeu Levou para o chão de orelha até da Globo e dos principais jornais em editoriais de repúdio às suas investidas contra a democracia Sua semana terminou pior do que começou Seu posto Ipiranga e seu vice urinaram fora do penico de novo O primeiro jogou no ar a volta da CPMF Ignorando e esquecendo que a campanha garante que não aumentará impostos O segundo pregou o fim do décimo terceiro E das férias como elas são Talvez a proposta mais radical e mais atipovo de toda a campanha até agora Ontem multidões de brasileiros, multidões mesmo Saíram às ruas para dizer ele não Em todo o Brasil Nunca se viu um protesto desse tamanho contra uma só pessoa A pesquisa mais recente, MDA-CNT, divulgada ontem Confirma que ele parou de crescer, enquanto Haddad não para de subir Está com 25% em empate técnico com ele 28% A rejeição de Bolsonaro, então, foi a 55% Uma rejeição recorde Somente um fato novo muda essa tendência Avisam especialistas em pesquisas A ser assim, Haddad continuando em alta e Bolsonaro parado na semana decisiva Haddad chegará às vésperas do primeiro turno Pela primeira vez à frente E o segundo turno Não será Haddad versus Bolsonaro Será o Brasil versus Bolsonaro